Oi pessoal, esses dias eu coloquei um shorts de um bolinho e perguntei para vocês do que é feito esse bolinho e eu adorei a participação de vocês pessoal, muito obrigado, tá? Esse bolinho é feito de espinafre, algumas pessoas acertaram, outras colocaram que era de couve, de brócolis e até de erva mate, eu adorei pessoal, foi muito legal a participação de vocês, muito obrigado, tá? E agora eu queria que vocês conferissem a receitinha, vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolinho de espinafre, só que ele é um pouquinho diferente, ele vai mais espinafre do que farinha de trigo. Eu tenho aqui espinafre picadinho, olha aqui tá o raminho de espinafre para vocês verem, aqui eu tenho espinafre picadinho, pode passar pelo processador? Pode, só que daí ele junta muita água, vai ter que colocar bastante farinha de trigo. Então aqui eu deixei ele picadinho com papel toalha para escorrer toda a água, agora eu vou retirar esse papel toalha. Aqui eu tenho espinafre, cebola, pimenta dedo de moça, cheiro verde e alho, farinha de trigo, sal, ovos, fermento em pó e leite. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Olha pessoal, eu misturei todos aqueles ingredientes, tá? Aqui, olha como fica, é uma massa, ó, ela não se une, tá? Agora nós vamos moldar os bolinhos com a ajuda de uma colher e fritar em óleo quente, tá? Lembrando que todos os ingredientes e quantidades estão na descrição, tá? Olha pessoal, nossos bolinhos estão prontos, vocês podem deixar alguns mais dourados ou mais clarinhos, fica a gosto, tá? Eu utilizei o espinafre com o talo, tá pessoal? Fritei em fogo médio e também, se vocês quiserem que ele fique bem redondinho, vocês podem moldar usando duas colheres, tá pessoal? Eu quis fazer assim mais rústico, tá? Fica a gosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha, pessoal, e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.